Olá pessoal, está começando mais um A 100 em Foco e a terceira noite de FECOIMP foi super especial. Durante a manhã, aconteceu a rodada de negócios, um evento voltado para expositores e associados. Seguimos durante o dia com palestras no Espaço Plenitude e demonstração de serviços no estande do SENAC. E teve mais, hein? À noite tivemos um quiz no Espaço Interativo e Tecnológico e palestras sobre sustentabilidade, economia e administração para negócios. Se você ainda não veio, corre no site e faça seu credenciamento, que é gratuito. Eu te espero amanhã, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho